Fala, super estudante! Fala, super concurseiro! Hoje nós vamos trabalhar sobre o período de duas horas. Então vamos ver como é que você deve dividir o seu período de duas horas de estudo. Aqui. O que muda aqui é que durante as duas horas de estudo você vai fazer dois intervalos. Dois intervalos. Tudo bem? Então, por que a ideia do intervalo? A ideia do intervalo é a seguinte. Quando você está estudando, a sua energia vai caindo, vai caindo, vai caindo. Se você passar duas horas estudando, a sua energia só vai cair, só vai cair, só vai cair e o seu rendimento vai diminuir. Então, se você está estudando 40 minutos e você descansa aqui, o que acontece? Quando você voltar a estudar, o seu rendimento já está alto de novo. Aí você estuda de novo. Aí você estuda mais 30, 40, 45 minutos. Faz o que? Descansa. E aí quando você volta, o seu rendimento está aqui em cima de novo. Então, ao invés de você fazer isso aqui e cair e seu rendimento ir embora, você faz assim. Você cai e levanta. Cai e levanta. Cai e levanta. E com isso, o seu rendimento é muito maior. A sua aprendizagem é muito maior. Ah, professor, mas eu fiz dois intervalos de 5 minutos. Eu perdi 10 minutos no intervalo. Aí é que você se engana. Porque se você tivesse estudado direto, 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 você teria estudado muito mais e teria aprendido muito menos. Dessa forma, com esses intervalos, o que acontece? Você efetivamente estuda 10 minutos a menos. Só que você aprende mais. Porque você estuda mais energizado, mais descansado. Você recupera, você se restaura. Professor, o que eu faço nos 5 minutos? Qualquer coisa que não seja estudar. Você pode ir lá molhar suas plantas, você pode fazer alguma flexão de braços. Se você tiver com muito sono, faz uns polichinelos, vai no banheiro fazer xixi, ou vai fazer o número 2, vai tomar água, vai conversar com alguém, vai dar um abraço em alguém, liga pra alguém, desde que você não fique lá com conversa enfiada. Isso não te distrai depois, ok? Então, nesses intervalos, você vai simplesmente tentar se restaurar, deixar sua cabeça descansar e voltar de novo. Há quem consiga, eu, por exemplo, consigo fazer o que eu vou te falar agora. Eu consigo parar 5 minutos e cochilar. Eu cochilo e volto outra pessoa, absolutamente restaurado. Eu consigo sonhar em 5 minutos. Em 5 minutos, eu deito, encosto, se for o caso aqui, aqui no meu escritório eu tenho um sofá, então quando eu tô lendo, estudando, trabalhando muito, e tô cansado intelectualmente, eu deito 5 minutos, 10 minutos e volto outro. E aí eu começo a render mais. É melhor eu gastar 5 minutos dormindo do que ficar aqui uma hora brigando com sono, tá? Então aqui o procedimento é o mesmo. 45 minutos de estudo, 5 minutos de intervalo. 40 minutos de estudo, 5 minutos de intervalo. E aqui você vai fazer 25 minutos de revisão dos estudos, ok? Veja, pessoal, esses horários, essa divisão que eu fiz pra você, é só pra te ajudar, te orientar. Se você, por um acaso, fizer aqui 40 minutos, não tem problema. Se você fizer, às vezes, 6 ou 7 minutos de intervalo, também não tem problema, tá? Se você fizer aqui 20 minutos de revisão e 45 aqui, não tem problema. Às vezes você quer terminar um capítulo, terminar um parágrafo, terminar um exercício. Então isso aqui é só pra você ter uma ideia de como você deve dividir o seu período de estudo. O que você não deve fazer? Você não deve estudar os 60 minutos direto. Você não deve estudar os 90 minutos direto. Você não deve estudar os 120 minutos direto. Não faça isso, porque é isso que eu falei. O seu rendimento vai só cair, só vai declinar. Então, ao longo do período de estudo, você tem que fazer um descanso pra se recuperar e voltar mais energizado, mais descansado e mais restaurado. Depois de ter feito 120 minutos de estudo de qualquer disciplina, você tem que voltar pra essa matéria, pra matéria, para a matéria desta disciplina, dentro dos próximos 7 dias. Dentro dos próximos 7 dias, você retorna pra essa matéria. E aí, o que você faz? Logo aqui no comecinho, logo no comecinho, você gasta aqui os primeiros 10 ou 15 minutos revisando aquilo que você estudou no último período de estudo. É muito simples. Você vai gastar aqui 10, 15 minutos. Vão te sobrar, vamos supor que você gastou 15 minutos aqui. Então, vão te sobrar ainda mais 30 minutos pra estudar matéria nova. Ótimo! 15 minutos de revisão, mais 30 minutos, 45. 5 minutos de intervalo, 40 minutos de matéria nova, 5 minutos de intervalo, depois 25 minutos de revisão. Revisando o quê? Aquilo que você acabou de estudar, inclusive esse rabichinho aqui. Inclusive essa pontinha da revisão que você fez do conteúdo da semana passada. Mas, professor, vou revisar a revisão? Exatamente isso. Você vai revisar o que você acabou de revisar. E assim você vai fixando, vai fixando. Gradualmente você vai fixando. Não adianta você procurar armazenar conhecimento se você ainda não fixou o conhecimento anterior. Claro, não adianta você ficar armazenando, tentar armazenar matéria nova, matéria nova, matéria nova, se você não fixou aquilo que você estudou na última semana, nas duas últimas semanas, nas três últimas semanas, enfim. Por quê? Vai chegar uma hora na sua vida que você vai precisar de tudo de novo. Se você está no ensino médio, no último ano, lá naquele dia do vestibular, você vai precisar dos três anos de matéria. Percebe? Então você tem que fazer um procedimento gradual de fixação de toda essa matéria. Depois, se você faz um curso de Direito, um curso de História, um curso de Medicina, no fim do curso você vai precisar de toda a matéria que você estudou ao longo dos seus cinco, seis anos também. Então, é fazendo essas pequenas revisões que você vai fixando gradualmente aquilo que precisa ser definitivamente aprendido. Tá bem? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Até mais! Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube e aperte o sininho para receber as notificações de todos os novos vídeos publicados no YouTube. Compartilhe no Facebook. Curta a nossa fanpage do Facebook e clique em Seguir e Ver Primeiro. Assim você receberá em primeira mão todas as nossas publicações. E além disso, se você quiser receber o meu conteúdo gratuito pelo WhatsApp, envie a mensagem Eu Quero Receber para o número 12-98305-5500. E se você ainda não tem o meu e-book Como Estudar, entre no site comoestudar.com.br, coloque o seu e-mail e baixe o e-book Como Estudar gratuitamente. A partir daí, você passará a receber semanalmente os meus conteúdos sobre o método Como Estudar.